Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E no programa de hoje vamos discutir a conjuntura brasileira pós aprovação da reforma trabalhista e também toda essa montanha russa de acontecimentos que a cada dia, a cada semana, acontece no Brasil envolvendo a política e a economia. Conosco estão o economista Maurício Mulinari, que é economista no Diese, e também o Daniel Correia, que é professor de relações internacionais na Univale. Então, começamos contigo, Maurício. O que análise que tu fazes aí dessa aprovação da reforma trabalhista e o que se pode esperar depois desse terremoto? Bom, boa tarde, Elayne. Em primeiro lugar, é uma dissolução de todo o aparato regulatório das relações de trabalho no Brasil, que foi fruto das lutas do final do século XIX e início do século XX, da classe trabalhadora, que começava a se organizar através da vinda dos imigrantes italianos, anarquistas, comunistas, começaram a organizar, começaram a se organizar, fizeram greves, grandes greves, 1917 foi o ano de grandes greves, e tudo isso se consolidou no Estado consolidando um conjunto de leis trabalhistas que foi, em 1943, a CLT, e que, de lá pra cá, foram feitas inúmeras modificações nela, nesse discurso de que ela é atrasada, que não é moderna, é uma mentira. Foram feitas inúmeras modificações em todo o período, durante todos esses anos, inclusive logo depois do golpe militar em 1964 e em 1966, acabaram com a estabilidade de emprego, que o brasileiro, o trabalhador brasileiro, tinha estabilidade de emprego no Brasil, absoluta e relativa, extinguir a estabilidade de emprego, criaram o FGTS e botaram o Brasil como campeão mundial na rotatividade da força de trabalho, ninguém permanece no emprego, e foram dissolvendo, e agora, de fato, a classe dominante não topa nem mais o mínimo marco regulatório. Então é um conjunto de modificações profundas nas relações de trabalho, e na forma de representação da classe trabalhadora também, e na proteção da justiça do trabalho sobre a classe trabalhadora. Então, mexe nesses três pilares, que são as condições de trabalho objetivas da classe trabalhadora, com múltiplas formas precárias de contratação. Agora, se essa reforma trabalhista, mais o projeto de terceirização que já tinha sido aprovado, institui o contrato temporário de nove meses, o regulamento teletrabalho, que é o controle remoto do trabalho, sem controle de jornada, o próprio trabalhador assumindo o custo fixo do negócio, o trabalho intermitente, que é a chamada jornada zero hora, o trabalhador fica à disposição do capitalista para ser alocado de acordo com as necessidades, com o contrato de jornada de horas de trabalho fechadas, então é um contrato absurdo de trabalho. O contrato de tempo parcial, que aumentou de 25 para 30 horas, a terceirização ampla, geral e restrita de todas as atividades, a pejotização, a ampliação da pejotização, porque agora, antes se um trabalhador fosse um PJ, uma pessoa jurídica, através do microempreendedor individual, diversas formas, o trabalhador autônomo, se ele fornecesse trabalho regularmente para uma empresa só, ele podia estabelecer o vínculo de trabalho, agora não mais. A lei já define que ele é PJ, ele não tem vínculo empregatício nenhum. Então, isso, mais a questão da modificação das decisões de contrato, a jornada de trabalho, a ampliação da jornada de trabalho, que agora pode ser até de 12 horas diárias, respeitando as 44 semanais, acaba a actuação de hora extra entre o trabalhador individual e o patrão, sem nem ao menos precisar fazer uma assinatura verbalmente, como que o trabalhador vai poder, que aliás, o que existe de maior número de ações trabalhistas é buscando não pagamento de hora extra. Então, a reforma inteira, a contra-reforma inteira, foi feita para atender os interesses dos capitalistas, que necessitam ampliar sua taxa de lucro em função da crise capitalista que está colocada, em função do grau de monopolização da economia capitalista, porque a taxa de lucro necessária para reproduzir uma mercearia de uma esquina é de uma magnitude. A taxa de lucro necessária para reproduzir o monopólio dos Batista, o monopólio tanto do Joel quanto do EIC, é enormemente maior. Então, esse capitalismo monopolizado de tal magnitude que está dentro de uma crise, ele agride de tal maneira a classe trabalhadora que vai consolidar esse conjunto de modificações que ferem frontalmente as condições de vida que já não eram boas. Não estamos falando de uma sociedade onde existe o trabalho decente, todas as ilusões que a classe trabalhadora, as lideranças da classe trabalhadora adquiriram nesses últimos anos. Uma classe trabalhadora que 80% dela recebe até 3 salários mínimos, precarizada no trabalho no comércio, no serviço, na construção civil, na indústria mais básica, mais precarizada. Então, é uma ampliação sem precedentes da taxa de mais-valia e, obviamente, ao ampliar a taxa de mais-valia, a taxa de exploração, vai recompor a taxa de lucro, não sei se em nível suficiente para recuperar o tamanho da crise capitalista, mas vai jogar a classe trabalhadora num conjunto de modificações de instabilidade muito grande. Então, essa estabilidade que a gente viveu nos últimos anos, ela está efetivamente liquidada com a aprovação dessa reforma. Porque o que vai comandar agora vão ser largos processos, enormes processos, tanto do setor público quanto do setor privado, de reconfigurar as relações de trabalho. Então, há a possibilidade também de se encontrar resistência nesse processo. Mas a questão é, o sindicalismo vai se adequar à nova legislação trabalhista ou vai brigar contra ela? É isso que vai definir o que vai ser o futuro brasileiro agora. Ou se adequa, que é o que, de maneira pessimista, eu acho muito provável que largos setores sindicalistas vão se adequar à nova lei, ou vai se rebelar contra ela e aí sim tendo possibilidade de mobilizar as massas e enfrentar esse novo período. E, Daniel, outra coisa também importante nesse processo é essa ideia do acordado sobre o legislado. Quer dizer também, se agora, como dizia o Maurício, as pessoas ainda podiam recorrer à justiça do trabalho, isso também fica inviável. É isso? Claro, Lani. Bom, como o Alisson estava falando, isso define um conjunto de perdas para a classe trabalhadora e uma expansão muito forte da taxa de mais-valia dentro do capitalismo dependente brasileiro. E é uma falácia completa, por exemplo, colocar que o trabalhador poderia ter o mínimo de liberdade para negociar com seu patrão, por exemplo, alguma condição de trabalho. Isso, precisamente, nunca existiu, de fato. Nem enquanto o sindicato mobilizado, essa capacidade de negociação já era levada a um patamar suficiente para compor uma classe trabalhadora efetivamente mais digna, o que no capitalismo dependente é absolutamente impossível. E que, diante desse cenário do negociado sobre o legislado, a classe trabalhadora fica ainda mais desamparada, porque ela estava amparada por sindicatos. E aí, jogada a sorte da forma com que o sindicato se organizava, o trabalhador poderia ter mais ou menos vitórias num conjunto de disputas com a classe dominante. Isso agora fica absolutamente vetado com a instituição do negociado sobre o legislado. E é fundamental entender também que nada tem também de moderno nessa lei colocada a partir da ideia de que ela teria a possibilidade de gerar empregos no Brasil. Isso é o argumento do Temer, né? Exatamente. E isso é uma falácia completa. Países que passaram por processos de supressão de leis trabalhistas, como os países europeus após a crise de 2008, por exemplo, são a ilustração mais próxima que a gente tem em termos temporais, não em termos da estrutura do setor do trabalho. Mas o que a gente tem de comparação é um desastre completo. O caso espanhol ilustra muito isso. São trabalhadores altamente precarizados, desamparados, frente à negociação junto aos seus empregadores. E o que se mostrou foi, inclusive, que teve um aumento gigantesco no número de trabalho parcial. Essa jornada parcial que o Maurício colocou aqui de 25 para 30 horas, nessa expansão, pessoas que tinham uma jornada integral de trabalho passaram a ter trabalhos parciais e que não tem um patamar de pagamento suficiente na Espanha que dirá no capitalismo dependente e subdesenvolvido brasileiro. Então, é uma falácia completa acreditar que essa contrarreforma, essa supressão dos direitos trabalhistas poderia, mesmo ela, ser capaz de gerar novos empregos no Brasil. Inclusive, porque até 2012, o capitalismo brasileiro, com essas mesmas leis chamadas de leis altamente prejudiciais à contratação de trabalhadores por parte da classe dominante, atingiu a menor taxa de desemprego na história do capitalismo brasileiro. A gente teve uma taxa de desemprego próximo dos 4% em 2012 sob essas leis que são consideradas inviáveis para a contratação e necessárias para a superação do desemprego. A despeito disso, obviamente, é preciso sublinhar, como o Maurício colocou aqui, que os empregos gerados para essa taxa baixíssima de 4% são empregos de péssima qualidade. A única forma de emprego possível no capitalismo dependente e subdesenvolvido que acaba se apresentando quando não ocorre uma ruptura específica com essa nossa condição de dependência e subdesenvolvimento. Então, dentro da classe trabalhadora, o que sobram são empregos extremamente precarizados, que já vigoravam até 2012, e diante da crise o cenário do desemprego se expande e não é por acaso, obviamente, isso para quem está em casa, para quem está nos acompanhando por qualquer canal, é fundamental perceber que um ataque como esse, orquestrado, pautado contra a classe trabalhadora, não vem por acaso e não é por acaso que ele vem agora, especificamente quando a classe trabalhadora está fragilizada. Ela precisaria contar uma força, uma resistência de movimentos sociais e, sobretudo, dos sindicatos para poder resistir a essas alterações substanciais na forma de relação capital-trabalho que está sendo redefinida no Brasil. E é preciso sublinhar que, a despeito de toda a fragilidade do governo Temer em termos de estabelecimento de relações com o Congresso, com os movimentos sociais, de qualquer relação com a população em geral, a despeito de toda essa fragilidade que se projeta sobre ele, ele consegue, ainda assim, aprovar pautas importantes para a recuperação da taxa de lucro para a classe dominante. Foi assim com o estabelecimento do teto para os gastos sociais e está sendo assim agora, foi assim com a passagem da reforma, contra a reforma trabalhista, a supressão dos direitos trabalhistas no Brasil. Ok, vamos falar desse assunto no próximo bloco. Então, fica aí que a gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos. E hoje falando sobre a conjuntura brasileira. Estávamos falando sobre a reforma trabalhista e queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. A gente ouve muito, por parte dos trabalhadores, muitos trabalhadores que dizem ah, isso também não me atinge, porque nós sabemos aí que dentre os milhões de trabalhadores que estão economicamente ativos, nós temos uma minoria que tem carteira assinada, ou seja, essa minoria que vai perder direitos, uma grande parcela dos trabalhadores, eles nem carteira assinada têm, portanto, todos esses direitos para eles parecem coisa que não tem correspondência na vida cotidiana deles. Como é que vocês avaliam esses números e essa também apatia da maioria dos trabalhadores diante de uma derrota tão grande colocada contra eles no Congresso? Por que a classe trabalhadora não se levanta? Essa é a questão. Não se levanta porque não há um processo de capacidade política das lideranças da classe trabalhadora de promoverem um levante, porque nunca se houve uma conjuntura, pelo menos na história recente do Brasil, tão propícia para agitação e propaganda nas portas das fábricas, nas portas dos grandes supermercados, nas portas das grandes empresas, nas portas das empresas do setor público. Nunca se houve uma conjuntura tão propícia. Os trabalhadores sabem que o sistema político apodreceu, não confiam em ninguém, isso está mais do que claro. Os trabalhadores sabem que os seus empresários, os seus patrões, que até pouco tempo atrás eram os bons moços, isso se dissolveu na atual conjuntura brasileira, onde delações atrás de delações demonstram o que é o empresariado brasileiro, isso se consolidou na classe trabalhadora brasileira. Então a gente tem uma conjuntura extremamente favorável para agitação e propaganda, mas não temos agitadores para fazer esse trabalho. Esse que é o ponto. A grande maioria do movimento sindical, que é aquele que tem o vínculo direto com essa classe trabalhadora, está submetida já a longa data submetida a uma razão de Estado. A uma razão de Estado onde concebe o sindicato meramente como um aparelho burocrático, onde o próprio dirigente sindical é um trabalhador alienado do sindicato. Porque ele simplesmente cumpre funções que o Estado fornece ao sindicato, uma legislação do sindical, do Estado que é fruto de um controle muito grande do Estado sobre o sindicato. Então o próprio dirigente sindical durante um longo período, ele está submetido a essa razão de Estado onde a única solução que ele dá para os problemas da classe trabalhadora é a saída jurídica. Então a agitação e a propaganda, ir para a porta da fábrica com o megafone, fazer aquela agitação, levar o boletim agressivo contra o patrão, expondo as condições dessa classe, linkando com a questão política, com a luta de classe, isso está no sindicalismo brasileiro a longa data abafado. E quem entrou, inclusive, houve um processo anterior ao período das vacas gordas, do crescimento econômico, das políticas públicas, e teve um longo período também de uma ampla gama de sindicalistas que entraram nessa condição, que não tiveram nem ao menos a experiência de luta. Então a gente tem uma fragilidade enorme dos aparelhos que deveriam estar hoje na ponta de lança desse confronto. E o trabalhador, submetido a um processo de exploração, onde trabalha em torno de 10 horas, pega mais 2 horas de condução, chega em casa, tem só a Rede Globo para assistir, assiste a novela, esse trabalhador está completamente subsumido a um processo de alienação. Ele até, de maneira latente, ele sabe que é explorado, ele sabe que sua condição de vida é precária, mas se não há essa intervenção da liderança política, que seria o dirigente sindical nesse contexto, não há como fazer essa explosão das massas. Ela pode até ocorrer aqui e acolá, mas não há como fazer isso enquanto não tivermos uma reconfiguração completa do movimento sindical e das organizações da esquerda como um todo, não apenas da organização sindical. Então, enquanto não romper com essa razão de Estado, não há possibilidade de fazer um levante dos trabalhadores contra essa legislação. e por isso que a batalha agora que se apresenta de maneira muito candente na sociedade brasileira vai ser entre aqueles que vão se adequar à nova legislação, porque é possível se adequar à nova legislação. É possível a estrutura burocrática sindical com algumas alterações, com algumas modificações, principalmente pelo fim do imposto sindical, mas com algumas modificações é possível se adequar. É possível se adequar e ir lá e ir para a classe trabalhadora levar a justificativa do porquê a sua vida é ruim. A tarefa necessária e não essa tarefa burocrática submetida à razão de Estado é levar para a classe trabalhadora que a vida não precisa ser assim, que não precisamos aceitar a nova lei trabalhista. Como uma parcela dos servidores públicos estão lutando contra a medida, a PEC 55 do ano passado que aprovou o teto de gastos. Estão derrotando na prática a medida, com greves, com enfrentamento, com derrotas também, porque há possibilidade de derrotas, mas o enfrentamento, o conflito é a única maneira de fazer com que a classe trabalhadora amadureça nesse processo. porque ela está disponível para amadurecer, mas precisa de um amplo trabalho de agitação e propaganda nos termos leninistas da palavra que hoje não existe, objetivamente não existe e o fracasso do dia 30 que ficou muito aquém do que poderia ser comparado com o que foi o dia 28, a greve geral do dia 28 ou a ocupação de Brasília lá em maio, tem a ver com isso. Há uma fragilidade, um grau de organização muito pequeno da classe trabalhadora que fez com que pela própria natureza de um processo político que tem momentos de excitação, momentos de acúmulo e momentos de baixa, esse momento de baixa veio muito cedo. Por quê? Porque não tinha capacidade política. é como uma pessoa que não corre a uma longa data, não faz exercício a uma longa data e daí precisou correr, dar um tiro de 200 metros. Primeiro que o desempenho vai ser muito pequeno e no dia seguinte a dor... Está morto. Está morto, ele está prostrado. Então esse que é o processo da classe trabalhadora. Se a gente não conseguir retomar essas lideranças políticas, a gente não vai conseguir ter um levante das massas que estão passíveis para serem levantadas. É importante a gente digno de nota o que foi o dia da votação, aquele protesto quase patético porque foi tão triste da gente ver dessas senadoras ocupando o Senado, sendo o Senado apagado e elas ali uma coisa praticamente em glória. Sabia que aquilo não teria efeito prático. Enquanto que lá fora não havia ninguém. Então realmente a gente não viu a população entendendo a importância disso aí. Daniel. Bom, Elaine, diante dessa situação que tu traz, a configuração da classe trabalhadora no Brasil, eu acredito que tem dois aspectos fundamentais para a gente sublinhar com relação a isso. O primeiro é que esse alto grau de informalidade do trabalho no Brasil é uma marca da classe trabalhadora na América Latina em geral porque, exatamente porque a classe dominante nunca topou ter algum grau ainda que fosse mínimo de concessão de direitos trabalhistas para as pessoas em geral. Então nunca foi uma tônica aqui ter um alto grau de formalidade do trabalho. O que que se observou nos últimos anos? Principalmente uma administração, uma visão de uma esquerda liberal que não quis romper com isso. Foi tentativa de incorporar esses trabalhadores antes informais numa formalidade extremamente fragilizada, uma informalidade muito pior do que seria a possibilidade de se manter na informalidade mesmo. Porque um projeto como o do microempreendedor individual tentando convencer o trabalhador de que ele estaria superando a sua condição de trabalhador e ascendendo a uma condição de capitalista é uma das principais derrotas ideológicas que a classe trabalhadora podia acumular na experiência recente no Brasil. Tentar convencer um trabalhador que é dono por exemplo de um pequeno comércio de produção de cachorro quente ou uma prestação de serviços do salão de beleza tentar convencê-lo de que ele ao se incorporar dentro da categoria de microempreendedor individual estaria alçando a condição de capitalista de empresário e deixando a condição de trabalhador é ignorar por completo que essa pessoa continua tendo que cumprir uma jornada de trabalho muitas vezes maior até do que aquela que cumpriria se fosse um empregado regular ela perde qualquer tipo de direito a férias a 13º salário a um descanso semanal remunerado tudo isso que estava amparado na legislação trabalhista que foi suprimida ao longo desse tempo então a grande derrota ideológica que a gente poderia ter seria essa capacidade de tentar lidar com a superação da condição de trabalhadores eles continuaram trabalhadores agora numa formalidade mais precarizados do que eram antes e um dado que a crise nos mostra é que recentemente o drama a crise é tão forte inclusive sobre o microempreendedor individual que os capitalistas brasileiros junto com o Estado estão organizando um refis para o MEI o que é ridículo porque quem é microempreendedor individual paga uma taxa de aproximadamente 50 reais por mês para manter a empresa pagando todos os impostos e estando para todos os efeitos na formalidade então a crise bate tão forte na classe trabalhadora brasileira e esses trabalhadores se mostram tanto como classe trabalhadora que eles não são nem capazes de sustentar uma taxa de manutenção ridícula e aí a gente poderia até dizer nesse comportamento eles expressam de fato o comportamento do empresário e do capitalista porque o primeiro sinal ao perceber algum cenário de crise é a sonegação massiva de impostos que por causa deles serve um propósito muito pequeno não toca fortemente no Estado mas o Estado quer recuperar inclusive essa fonte de arrecadação que fica perdida com o microempreendedor individual e contra esses talvez o Estado atue porque os grandes empresários não pagam impostos exatamente estavam inclusive discutindo o refis previsto agora para o final do mês de julho a ideia de dar uma anistia de aproximadamente 200 bilhões de reais em arrecadação para conseguir reaver um montante equivalente a 400 milhões de reais então é absolutamente ridícula a leniência do Estado brasileiro com a classe dominante e ela vai para cima daquilo que é possível para fazer recuperar alguma capacidade de arrecadação do Estado para sustentar o rentismo no país então vai para cima desses microempreendedores individuais tentando um programa de refinanciamento e parcelamento de dívidas com eles ao invés de atingir os grandes capitalistas brasileiros tempos muito sombrios que vêm por aí e a gente vai discutir sobre isso mais no próximo bloco tá bom só um pouquinho voltamos então com o nosso programa pensamento crítico e hoje falando sobre a conjuntura brasileira pós-reforma trabalhista e falávamos aí desse problema da nossa própria conjuntura política como é que é possível um governo que está hoje colocado diante de tantas acusações um governo mergulhado na lama consegue garantir enfim que todo o Congresso Nacional vote que seja amplas maiorias o que que rola aí por trás dos bastidores Daniel Bom Elane complementando já o segundo caráter que eu queria sublinhar dessa conjuntura política atual e pegando também a propósito do que o Maurício falou o que a gente pode observar é que por muito tempo também se teve um recurso de utilização da justiça burguesa e dos aparelhos burocráticos do Estado como fins últimos da luta da classe trabalhadora e se tem alguma coisa que a classe trabalhadora brasileira pode tirar dessa crise espero que isso aconteça e vejo isso amadurecendo de certa forma entre avanços e retrocessos mas vejo isso acontecendo é que não há qualquer possibilidade de depositar alguma esperança na justiça burguesa ou numa defesa parlamentar dos direitos do trabalho por exemplo se comemorou como se fosse um dos maiores reveses possíveis para o Temer a rejeição da reforma trabalhista na comissão de assuntos sociais do Senado que é só uma comissãozinha que vai avaliar os impactos que a contra-reforma teria uma comissão que nem tem o grande status que tem as outras como a comissão de assuntos econômicos todas elas muito mais articuladas tanto é ela é tão desprezada que o Temer não precisou manobrar para rejeitar como ele fez por exemplo na comissão de constituição e justiça para se resguardar como presidente da república e evitar uma investigação então ele nutre um profundo desprezo por essas comissões porque sabe que cedo ou tarde essa luta parlamentar vai estar a serviço dele que o parlamento é um mecanismo de dominação da classe dominante então não existe qualquer possibilidade de articular uma resistência uma luta dos trabalhadores pela via parlamentar e muito menos por uma via judicial confiar na justiça para que ela resolva para que ela dê cabo dos problemas que estão apresentados aqui a conjuntura exige algo muito mas muito maior que esteja à altura do tamanho da supressão de direitos que a gente vive na atualidade então qualquer tipo de luta nesse sentido até agora toda essa prudência recomendada só gerou retrocessos então o que a gente pôde observar na prática foi que por exemplo Maurício Sobrinho aqui né teve uma greve forte no dia 28 de abril ela acumulou forças para uma forte marcha em Brasília no dia 24 de maio e no dia 30 foi ficou muito longe né exato ficou longe foi desmobilizante porque no dia pro dia 30 de junho ao longo de todo o mês de junho grande parte das principais centrais sindicais do Brasil trabalhou contra essa mobilização contra essa greve direta ou indiretamente e sob uma alcunha de que seria possível resguardar determinados direitos nessa contra reforma trabalhista caso a luta não fosse tão expressiva quanto tinha sido nos dois meses anteriores e o que a gente teve na prática foi que acompanhando a tentativa de um acordo por fora um acordo de cúpula que poderia por exemplo pro caso do Lula significar uma condenação do Temer no TSE e a possibilidade dele assumir via uma eleição indireta que ele começou a costurar com alguns cânones aí dessa política nefasta do sistema político brasileiro ou a possibilidade de que a contra reforma trabalhista passaria mas se conseguiriam alguns adendos como por exemplo garantir que mulheres grávidas não fossem submetidas a uma condição de insalubridade no trabalho ora essa vitória obviamente que ela é importante mas ela é extremamente fracionada perto do conjunto de direitos que os trabalhadores perderam e pior ainda grande derrota foi relacionada a contribuição sindical a grande jogada que existia para as forças sindicais colocarem na mesa para discussão para debater e para costurar esses acordos por fora da classe trabalhadora em geral da sua base foi a contribuição sindical e uma vez aprovada contra a reforma trabalhista no dia seguinte já o Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados já disse que não estava disposto a apresentar nenhum substitutivo nenhuma emenda ao projeto original nenhuma medida provisória que pudesse reaver a contribuição sindical que era a grande aposta das centrais para desmobilizar a classe trabalhadora durante todo o mês de junho então na prática o que a gente vê como resultado desse tipo de política ela é absolutamente desastrosa não só para as centrais não só para essa cúpula e principalmente para a classe trabalhadora não sei se é uma política ingênua ou completamente de má fé porque se sabe que a conciliação de classe já desde sempre a história nos mostra nunca deu em bom lugar e inclusive a própria ação das senadoras ao assumirem a mesa também digo patética por isso porque na verdade nas conversas que elas fizeram depois enquanto estavam ali na mesa a posição delas era de tentar passar algumas emendas ou seja o processo não era impedir a votação como um todo mas sim um mal menor então a gente vê a pequenez do projeto que está em disputa Maurício bom porque o Temer permanece permanece em primeiro lugar porque tem capacidade política tem apoio da burguesia unificada em torno das reformas e tem capacidade política de fazer avançar as reformas como ficou claro agora na questão da reforma da contra-reforma trabalhista então ele faz avançar as reformas a própria Rede Globo que estava adotando uma postura mais crítica aos escândalos de corrupção já começa a fazer elogios velados à capacidade de Temer de aprovar a reforma trabalhista então Temer permanece porque ele só pode cair pelas mãos do povo e o povo não tem capacidade organizativa ainda para derrubar o Temer então é muito difícil essa ideia de que o Temer possa cair pode cair pelas mãos porque há uma certa postura de membros do judiciário de tentar conferir moralidade à república brasileira então nessa postura de algum membro de alguns membros como o procurador da república Rodrigo Janot isso pode criar alguma instabilidade enfim pode ser que a partir daí haja uma maquiada do governo temer mas a maior probabilidade pela sua capacidade de fazer avançadas reformas é que não caia e só pode cair de maneira assim um símbolo para a classe trabalhadora um símbolo da luta dos trabalhadores se for pela mão dos trabalhadores mas a classe trabalhadora está submetida a um tem um texto do Shakespeare que é o Hamlet que o Hamlet o príncipe filho o pai é morto o rei é morto e o fantasma do rei aparece o fantasma do rei diz que o tio que tinha assumido o trono o tio de Hamlet tinha assassinado o pai e inclusive se casou com a mãe de Hamlet e põe a tarefa para Hamlet matar o seu tio matar o seu tio matar o seu dominador Hamlet impotente incapaz de cumprir a tarefa cria um teatro para acusar o rei através de um teatro através de um simulacro e a classe trabalhadora brasileira as lideranças da classe trabalhadora brasileira estão há mais de duas décadas fazendo simulacro de que vão matar o usurpador de que vão combater a burguesia e ao fazer o simulacro seja na negociação coletiva de salário seja no parlamento aquela casa onde só faz falar e o povo se estrepar na vida cotidiana na vida comum fica fazendo esse simulacro então a própria ação das senadoras é um simulacro é um teatro um teatro sem capacidade nenhuma de consolidar isso numa luta real então a classe trabalhadora está acostumada não a classe trabalhadora a instância burocrática da classe trabalhadora que está em risco porque o fim do imposto sindical como foi colocado pelo Daniel aqui modifica profundamente a estrutura sindical brasileira e mexe no que há de mais e mexe nas camadas superiores da estrutura sindical porque quem mais vai ser afetado pelo fim do imposto sindical vão ser as centrais as confederações e as federações os sindicatos tem um impacto menor do fim do imposto sindical porque tem outras formas de contribuição as federações confederações e centrais não tem outra forma de arrecadação então aí mexe mais profundamente então vai haver quando acaba a possibilidade do teatro e vem a guerra de classe que é isso que a gente está colocado agora não há mais espaço para fazer isso e quem não está acostumado com a luta real vai ter que aprender a lutar de maneira real para matar o rei usurpador que é a classe dominante que está usurpando todos os nossos direitos todos os nossos direitos não há nenhum não vai sobrar previdência não vai sobrar direito trabalhista não vai sobrar o serviço público vai ser liquidado a nova lei trabalhista autoriza que os processos de demissão voluntária e demissão incentivada não passem mais por negociação com os sindicatos das categorias então isso vai ser e já assim que foi já está anunciado um conjunto de mais de nove grandes estatais brasileiras que já vão implementar Eletrobras Correios enfim um conjunto de estatais já vão implementar programas de demissão voluntária para o que? para liquidar com o setor público enxugar a máquina pública assumir o passivo trabalhista e logo depois entregar para a iniciativa privada para o capital estrangeiro comprar as empresas então já está à beira de acontecer um novo processo de desnacionalização então a pauta a pauta classista lutar contra os usurpadores da classe dominante e contra o imperialismo que vai comprar todas as nossas o que sobrou do patrimônio nacional porque já está sendo liquidado já de longa data e não parou em nenhum dos governos desde a redemocratização só ampliou esse processo de privatização então isso vai estar na ordem do dia ou a gente tem a capacidade de lutar de maneira real sem simulacro sem mentirinha sem enganação contra esse projeto ou a gente vai estar fadado a aceitar e o dado que é ruim a classe trabalhadora se adequa não imaginem que por uma força que emana de dentro os trabalhadores vão ter capacidade se não tiverem lideranças políticas capacitadas para fazer esse enfrentamento vão se rebelar por si só e não vão aceitar porque a história demonstra que se não há organização da classe trabalhadora para fazer o enfrentamento a classe trabalhadora aceita e se adequa a piores condições de vida porque o ser humano tem uma capacidade de adequação enorme mas ele também tem uma capacidade de rebelião enorme e é nessa capacidade que a gente vai ter que apostar que vai ter um trabalho de curto médio e longo prazo de longa data para retomar a combatividade dos instrumentos de luta da classe trabalhadora desde os sindicatos movimentos sociais organizações de bairro todos os instrumentos de luta que hoje estão muito fragilizados começaram a lutar mas ainda muito timidamente ainda trazendo consigo muito do fantasma da velha prática enquanto não tiverem uma nova prática uma nova forma de atuação radical que em frente de maneira radical vai ter a raiz dos problemas estaremos fadados a viver um período tenebroso mas eu acredito que há uma grande possibilidade da classe trabalhadora renovar suas organizações com todo esse caos que está colocado muito bem então a gente encerra o terceiro bloco bloco e já voltamos fica aí voltamos então com o nosso programa pensamento crítico hoje falando sobre a conjuntura brasileira pós-reforma trabalhista e como sempre acontece no nosso último bloco uma dica de leitura e como a gente viu aqui a necessidade de irmos até a raiz dos problemas que enfrenta o nosso país que está tomado pelo capitalismo a nossa dica de hoje é justamente o capital de Karl Marx que é esse filósofo alemão cientista político economista político que oferece aqui nessa obra tanto no livro 1 2 e 3 todo um arcabouço de conhecimento sobre como funciona esse sistema chamado de capitalismo então a gente compreendendo isso fica também mais fácil para encontrar as saídas os caminhos dessa crise que a gente passa que não é só uma crise econômica e política mas é uma crise também das instituições e dos instrumentos dos trabalhadores no caso do Brasil dependente que a gente vive aqui então eu queria que a gente também discutisse agora a gente falou do imposto sindical como que também grande parte dos sindicalistas que sempre foram muito combatidos sempre se colocaram contrários ao imposto sindical particularmente eu fui dirigente sindical durante algum tempo e o nosso sindicato por exemplo devolvia o imposto sindical aos filiados porque entendemos que não era aquilo que deveria ser porque o sindicato tem que ir atrás do seu trabalhador ele tem que fazer o combate o corpo a corpo com o trabalhador e é justamente nesse processo que ele ganha o trabalhador para as fileiras do sindicato e é nesse processo que ele também vai formando o trabalhador então essa extinção do imposto sindical ela também pode ser um elemento positivo porque agora os sindicatos vão ter que realmente botar o pé no chão da fábrica no chão da rua e disputar esse trabalhador então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e trazer também alguns elementos que pudessem apontar para os nossos telespectadores que possibilidades nós temos de sair desse lamaçal sair dessa areia movedista Daniel ok Elaine bom o que você pode dizer é que a história te deu razão nessa luta contra o imposto sindical e com todos os efeitos perversos que ele acaba gerando e que o Maurício apontou aqui também como a burocratização da estrutura sindical e a reprodução de um trabalhador alienado inclusive estruturas sindicais que elas mesmas desrespeitam os direitos trabalhistas desses trabalhadores alocados na estrutura então o efeito prático disso fundamentalmente é muito ruim da contribuição como contribuição compulsória e é fundamental também perceber que de fato o que tu colocas aparece como uma necessidade na atualidade o sindicato vai ter que se colocar colocar o pé no chão vai ter que disputar a classe trabalhadora especificamente e aí eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de separar o joio do trigo nesses simulacros aqui que o Maurício apontou também da luta sindical é fundamental perceber que existe agora uma oportunidade para que os sindicatos sejam disputados e principalmente para que se evite a perpetuação de determinados líderes sindicais usando a máquina burocrática do próprio aparelho sindical é fundamental visitar a história também e perceber que a classe trabalhadora historicamente conquistou meios de financiamento para a sua luta e eles não necessariamente foram sempre esses meios compulsórios via uma contribuição ou um imposto sindical a classe trabalhadora sempre buscou a partir da organização sindical meios de financiamento para poder por exemplo pautar a luta teve muita gente desesperada dizendo que por exemplo sem a força das centrais jamais poderia fazer a marcha das centenas de milhares de pessoas que a gente teve em Brasília e de fato o caixa das centrais sindicais colabora muito para que isso aconteça mas colabora muito também para limitar a radicalização desse movimento porque foram exatamente as centrais as primeiras a recuar e tentar negociar com as lideranças que existiam lá do aparelho repressivo do Estado e nisso eu estou de plano acordo com o Maurício aquela trabalhadora e as pessoas em geral o ser humano em geral se adapta às situações novas e mesmo a rebeldia dos trabalhadores sempre vai ter dentro dos limites da organização burguesa da sociedade sempre vai ter os aparelhos repressivos do Estado também que vão estar sempre à altura da luta dos trabalhadores e essa força vai sendo medida o tempo inteiro agora a organização dos trabalhadores ela é fundamental e eu queria sublinhar que os trabalhadores encontram meios de subsistir na luta é claro que é fundamental analisar como efeito prático específico agora que eu prevejo pelo menos para os próximos 12 meses uma alteração profunda na estrutura sindical na forma de organização dos sindicatos na maneira com que eles conseguem pautar suas próprias lutas porque de fato isso colabora com uma limitação material muito grande mas uma limitação material que Rosa Luxemburgo já dizia uma limitação material travestida de uma de uma ideia de que é impossível lutar sem ter dinheiro para a luta e se coloca isso como uma objeção para os trabalhadores como se a necessidade de criar todo um aparelho um aparato para a luta ser feita fosse condição necessária para o levante dos trabalhadores isso a gente poderia colocar a estrutura sindical brasileira nunca teve tão bem servida em termos de recursos nos tempos mais recentes e nunca foi tão covarde para defender o direito dos trabalhadores então é chegar no momento de fato de uma reorganização de base dos sindicatos e eu vejo principalmente para quem está nos assistindo para quem está nos acompanhando é chegada a hora especificamente de identificar que dirigentes sindicais que pautam a luta sempre nos acordos de bastidores sempre por cima eles também saem fragilizados dessa readequação e é fundamental que as bases sindicais possam se adequar possam buscar nem todas nem todas elas vão conseguir isso num curto prazo mas é fundamental que essa readequação ocorra e uma qualificação dessa luta sindical a partir de Marx seja lendo Capital seja lendo Rosa Luxemburgo que tem inúmeras colaborações com isso também mas uma formulação teórica que possa pautar uma nova práxis política para o movimento sindical brasileiro que esteja à altura da quantidade de direitos que a gente vem perdendo ao longo desses últimos anos Maurício em relação ao fim do imposto sindical eu não tendo a ver como imediatamente isso se reverta em combatividade porque em primeiro lugar o sindicato pelego mesmo tem inclusive subvenção patronal que é uma forma que os próprios patrones botam dinheiro no sindicato para garantir a assistência do sindicato enfim então tem outras formas que são também nocivas mas de qualquer maneira o que o imposto o fim do imposto sindical gera é uma profunda desorganização da atual estrutura que é o que a contra reforma trabalhista está fazendo o que a possível aprovação que já está mais difícil a reforma da previdência também vai colocar o que foi o congelamento dos gastos então está o que é o desemprego de quase 15% isso tudo está desorganizando toda aquela estabilidade burguesa que estava consolidada no Brasil desde o fim da ditadura militar e durante todo o período democrático houve uma estabilidade onde bem ou mal o trabalhador consegue acordar tomar o seu café ir para o trabalho passar o dia inteiro num processo de exploração dar alguma gargalhada junto com seus colegas de trabalho voltar à noite para casa assistir a novela o jornal e ir dormir e nesse processo ele consegue se reproduzir enquanto indivíduo trabalhador de maneira precária mas consegue se reproduzir o sindicato também o financiamento estatal da atividade sindical também dava essa possibilidade para o próprio dirigente de acordar de manhã tomar seu café ir para o seu trabalho fazer uma logação distribuir um informativo fazer a negociação voltar para casa dormir assistir a novela que ele também assiste e dormir e isso está tudo em xeque porque não há mais possibilidade de ser o capital desorganizou a vida da classe trabalhadora desorganizou completamente a vida da classe trabalhadora então aí eu vejo uma possibilidade nessa desorganização nesse aparente caos que está só se aprofundando e só vai se aprofundar porque não tem uma saída burguesa que seja uma saída pelo menos de um período curto de um período histórico curto uma saída civilizatória o povo brasileiro está se encaminhando para uma condição muito dificultosa muito radical das condições básicas da sua vida então isso apresenta uma possibilidade o que falta? falta discurso político por que um pastor numa comunidade faz o estrago que faz? porque o pastor sabe muito bem dizer quem é o diabo o pastor sabe muito bem ofender o diabo o pastor sabe muito bem enfrentar o diabo com uma coragem que dá uma coragem para o fiel que o fiel diz é nesse cara que eu vou botar inclusive os caras botam mais de 10% num orçamento miserável botam lá na conta do pastor por que? porque tem discurso político porque não tem dubiedade o que comanda hoje a esquerda brasileira é essa dubiedade que é uma dubiedade calhorda que não oferece ao trabalhador a confiança que é necessária para que esse trabalhador se filie para que esse trabalhador tire o seu salário que é baixo e é difícil se filiar na iniciativa privada por exemplo onde um comerciário ganha 1.200 reais 1.400 reais é difícil que ele tire mas para o pastor ele dá por que? porque tem discurso político porque o pastor sabe muito bem quem é o adversário o pastor coloca muito bem muito claramente o que é o discurso político um discurso político que é radical na essência dele então o sindicalista vai ter que se apropriar dessa radicalidade e dessa clareza do fim e só vai ter o fim da dubiedade quando houver de fato ao fim e ao cabo o fim das ilusões da democracia burguesa o fim das ilusões de que essa democracia a democracia como valor universal todo esse referencial político que veio da queda da União Soviética da ascensão da social democracia europeia que é que o Brasil importou todo o modelo sindical da redemocratização é importado da Europa é importado da Alemanha é importado da Itália que tinha volumes gigantescos de financiamento que vinham desses países do movimento sindical desse país então esse modelo esse referencial está liquidado tanto aqui quanto lá não tem mais possibilidade o capital está dizendo o capital jogou na cara da classe trabalhadora não há mais possibilidade dessa ideia bacana gente boa legalzinha de do ganha-ganha do conciliação de que vamos melhorar a vida de todos não precisamos tirar do rico e dar para o pobre não precisamos fazer a expropriação da burguesia algo que ninguém mais fala precisamos e é esse que é o ponto nessa crise de referencial político porque está liquidado o povo brasileiro está mais do que descrente na democracia burguesa nessa crise de referencial político não dá mais para reconstituir essa ideia da conciliação de classe porque dia após dia tenta se levantar a bandeira da conciliação de classe no dia seguinte vem uma medida lá do parlamento burgueso ou da presidência e detona com isso ou nos próprios locais de trabalho então há a possibilidade agora e é esse que é o ponto de retomar o referencial da revolução da revolução brasileira desses processos verdadeiros quando se enfrenta de fato de maneira sem simulacro sem faz de conta se enfrenta o poder se enfrenta a classe dominante só retomando o referencial revolucionário que está em Marx está em Rosa Luxemburgo está em Lênin está em Rui Mauro Marini está em Caio Prado Júnior estão nos grandes brasileiros dos grandes latino-americanos dos grandes pensadores do mundo dos pensadores socialistas só a partir do momento que a gente recuperar esse referencial a gente vai ter possibilidade de fazer uma agitação decente no local de trabalho e levantar as massas para o enfrentamento dessa guerra que é uma guerra que não é para um ano dois anos é uma guerra para no mínimo uma década porque a profundidade da guerra é violenta e precisamos retomar as nossas armas que é a arma da crítica a única arma o discurso e a escrita que são as armas da classe trabalhadora enquanto não tivermos as armas de verdade na mão é isso aí então nada de conciliação e muito estudo que é a hora de estudar para a gente poder construir essa saída juntos agradeço a vocês o programa foi muito bom e a gente volta tá bom? até mais tchau tchau